Que legal! Até bagaço de cana descartado no lixo por garapeiros pode ser aproveitado para fazer artesanato. Podemos fazer lindas peças com bagaço de cana. E neste vídeo eu vou ensinar a fazer esta linda fruteira. Se você não me conhece, eu sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Separe a parte branca do bagaço de cana e coloque em uma panela com água. Corte em pedacinhos miúdos e leve ao fogo para ferver durante 20 a 30 minutos. Depois que esfriar, então bata no liquidificador com bastante água. Procure bater pequenas porções para não queimar o seu liquidificador. Mas se você for fazer grandes quantidades, eu recomendo que use um liquidificador industrial. Então separe e coloque sobre uma peneira para secar. Leve ao sol e quando estiver bem seco, então prepare uma cola caseira com 1,5 litro de água, 2 copos de amido de milho e 50 ml de vinagre. Leve ao fogo até engrossar e coloque ainda quente sobre o bagaço de cana. Misture bem a massa para fazermos uma massa de bagaço de cana. Vá acrescentando o bagaço de cana seco até chegar ao ponto da massa. Eu utilizei essa bacia como molde. Então estiquei a massa sobre um plástico. Sobrepus outro plástico, então estiquei para ficar lisinho e na mesma espessura. Procurando deixar no formato da bacia que usei como molde. Mas marque aí sua presença. Já deixe o seu like neste vídeo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados. Procurei alisar dos dois lados. E então assim com plástico mesmo, coloquei dentro do molde. Procurei dar formato do molde, apertando. Com uma colher, fui alisando, procurando deixar bem lisinho. Retirei o excesso de massa das bordas. O plástico facilita bastante o trabalho. Não deixa ficar grudando nas mãos. E é muito importante colocar o plástico para não grudar no molde. Então acertei bem a lateral, a borda. Procurei deixar na mesma espessura. Eu uso meu dedo indicador para medir a espessura da borda. E então levei esta peça ao sol para secar. Quando estiver bem firme a parte interna, então virei a peça. Você pode preencher o interior da peça com serragem de madeira, um saco cheio de serragem. Como eu tinha uma peça no mesmo formato, coloquei ela dentro. E aí então virei. E levei novamente ao sol para secar o outro lado. Depois da peça bem seca, ela fica bem firme. Não pode ficar fofa. Se estiver fofa é porque ainda tem umidade. Então espere secar completamente. Então lixei para ficar bem lisinho dos dois lados. Lado interno e externo. Passei a cola. Usei a cola caseira. Mas você pode usar a cola branca PVA. Passei a cola e levei ao sol para secar. Tornei a lixar. E então cortei. Usei um guardanapo. Desses guardanapos decorados. Separei as imagens do formato que eu queria. Então é um guardanapo de papel decorado próprio para decoupagem. Eu compro esse guardanapo pela internet. Eu misturei a cola branca PVA com um pouquinho de água para ficar mais diluída. E assim poder colar, fazer a decoupagem em toda a parte interna da minha fruteira. Marquei mais ou menos a disposição das imagens. Como é que eu queria que ela ficasse na fruteira. Antes de começar a colagem. Colagem. E depois com o próprio pincel. Eu fixo a imagem no local. E observe que o fundo dessa imagem é da mesma cor da minha fruteira feita com bagaço de cana. Isso é muito importante. Pois se você colocar uma imagem de outra cor. Com fundo de outra cor. Ela não ficará completamente incorporada na peça. Vai ficar aparecendo os contornos. Isso não é legal. Então escolha uma imagem. Um guardanapo que tenha o fundo da mesma cor. E assim eu fui colando em toda a lateral. Então depois que a peça secou. Apliquei cola sobre toda a fruteira. Na parte interna. Aguardei secagem completa. E finalizei com a resina acrílica. Nesta fruteira usei a resina acrílica à base de solvente químico. Pois ele fica muito mais resistente à água. Então impermeabiliza completamente a peça. E fica bem resistente à água. Eu posso até lavar e secar rapidinho essa fruteira. Que não vai comprometer essa peça. Não vai estragar. Então observe a fruteira pronta. Ficou linda né? Uma peça diferente. Bem original. Se você gostou. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Ajude a divulgar este trabalho. A vida passa. Como dizem. Até a uva passa. Mas vivências vivem vivendo. Talvez não no seu. Nem no meu. Mas no coração de outros. Fatos são marcados. Trechos são recordados. E para além do horizonte. Uma marca. Uma vida. Assista também. A outros vídeos do canal. Tem muito vídeo interessante. E muito obrigada. Por assistir até o final. Até o final. Tchau. Tchau.